Fala família, mais um Sepúlveda responde E antes de ler o comentário aqui A pergunta do inscrito, gostaria de pedir Que vocês verificassem a inscrição de vocês Aqui no canal, porque o Youtube está tirando A inscrição de muitos de vocês E peço logo que você já desce o dedo logo no like E participe também das rifas do canal Acesse lá Me sigam também no Instagram E se você puder Seja membro aqui do canal A pergunta é do André Silveira Fala tio Chico, tudo bom? Meu nome é André, sou de Blumenau, Santa Catarina Minha dúvida, caso, é o seguinte Entrei no consórcio de uma asa de frango XRE300 no mês de abril Desse ano, 2020 Porém, estou reconsiderando Tendo em vista que pretendo ficar bastante tempo Com a moto, estou pensando em fazer o upgrade Para uma Kawasaki Versus X300 Ou até mesmo para uma Honda CB500X Ambas zero quilômetro Gosto de fazer a manutenção rigorosamente Na concessionária, porém Não gostaria de destinar um percentual muito grande da minha renda Para manter a moto com custos de seguro Consumo de combustível E também com a própria manutenção preventiva E etc Tenho 34 anos 1,85m de altura Peso 90kg Tenho uma tocada Ao bom estilo tiozão E vou usar a moto para viajar com a minha esposa Pelo sul do Brasil Em um primeiro momento E futuramente Com mais experiência Pretendo fazer viagens maiores Já tive uma XTZ 125 Duas tornados E uma CRF 230 Mas por mais de 10 anos Que eu não encaro uma estrada com moto Vou dar o lance Para ser contemplado em dezembro E então tio Chico O que você me diz Sobre essas três motos Vale a pena o upgrade? Quais são as duas Quais são as suas considerações Sobre o meu caso? Se você tiver mais alguma outra opção Estou aberto a sugestões Ah, eu adoro pegar estrada de barro Presta atenção nesse detalhe Ele gosta de estrada de barro Ou seja, ele curte off-road Forte abraço meu amigo E não se esqueça De se lascar Valeu André Silveira Seguinte cara Você entrou aí Num consórcio de picolé de chuchu XRE300 E aí só fazendo a observação Já de início Assim Com a XRE300 Essa versão Não trinca mais Não temos mais aqueles Problemas bizarros De trincar cabeçote A moto Ela está muito bem equilibrada Gosto dessa moto Além de estar com um visual Muito bonito E aí Qual a grande vantagem Da XRE Perante as suas concorrentes Todas as concorrentes Na faixa de 300 Cilindradas Até 400 cilindradas Vamos colocar até Aí uma bomba no meio Aí vamos falar de Lander De Versys X300 A Imaré A Imabomba E a XRE300 Colocando todo mundo aí no bolo A XRE Ela ganha em diversos pontos Ela ganha em conforto Potência do motor Equilibrado Com torque E o consumo de combustível A XRE300 Ela é de todas essas A que tem a melhor Custo-benefício Na relação Peso-potência E no consumo de combustível Ficou claro Eu não vou precisar desenhar Para a galera que não entende O que eu falo Então Comparado com a Lander A Lander é claro Que é a mais econômica Só que quando a gente fala De relação peso-potência A Lander é fraca E a Lander não é tão confortável Quanto a XRE300 Claro que vocês que me acompanham Aqui mais tempo Vocês sabem que eu pouco indico A XRE300 Porque ela tem um problema Não é problema É uma característica Eu vou até me corrigir Ela tem uma característica Que eu não gosto E que isso Para mim É inadmissível Numa motocicleta E que me faz Perder completamente A vontade De ter uma XRE300 Que é a questão Do pastilhamento Das válvulas Que é O ajuste Das válvulas Através desse pastilhamento A cada 20 mil quilômetros Eu acho Isso um absurdo Por mais que alguns Escritos tenham dito Pô tio Chico Mas é um procedimento Que não é tão invasivo Assim no motor É rápido O cara abre lá Um negocinho Mas é custo galera É custo de manutenção Então se você parar Para pensar Que a cada 20 mil quilômetros Eu tenho que pensar Em fazer um pastilhamento Do motor É uma coisa Meio que surreal Para uma moto Que deveria ser feita Para durar Para ter o mínimo De manutenção possível E aí Eu vou citar o exemplo Da Lander E o motor 250 Que não requer Esse tipo de manutenção Então você simplesmente Roda E faz as manutenções Preventivas No caso de uma XRE300 Você roda E se preocupa Com o pastilhamento A cada 20 mil quilômetros Roda Faz a manutenção Preventiva E ainda tem que se preocupar Com o pastilhamento Porque se você não fizer O motor vai para o saco Essa questão de trincar Já é passado Tá pessoal Quando a gente coloca Essa questão aí De custo benefício A XRE300 Ela é muito interessante Com exceção Dessa característica De pastilhamento De válvula No resto Ela é confortável Para o garupa Ela é confortável Para o piloto Ela tem uma relação Peso potência Muito interessante Para a categoria Com eficiência De consumo De combustível Além de ter Manutenção mais em conta Dessas todas Mas um ponto negativo Dois pontos negativos Ela é visada a roubo E o seguro dela É o mais caro Da categoria É o mais caro De todas Exatamente por ela Ser uma moto Bastante visada E uma das motos Mais vendidas Do mercado Mas eu dou ponto positivo Para você continuar Com a XRE300 Aí No seu No seu consórcio Tá bom? Agora vamos passar Para a Versys X300 É uma moto Que eu tenho recomendado Bastante Para todos Que gostam De usar rodovia Que querem Usar a moto Com garupa E para O intuito De viagens Esse motor Da Versys X300 Ele é muito elástico Ele é muito seguro Além de ter Uma cavalaria Também a relação Peso potência É muito boa Mas ponto negativo E é o ponto mais bizarro Dela É o consumo Ela tem um consumo exagerado Ela vai até 24 km por litro Você passar disso É com muito sacrifício Tá? Mas ela vai até Vai entre 22 e 24 km por litro É uma moto beberrona Agora Ela tem muito conforto Ela tem aí O acabamento Kawasaki Que é superior A todas as outras Tem embreagem deslizante É uma moto Que também tem Outro ponto Que é A manutenção Kawasaki Extremamente cara E muito diferente Por exemplo De uma XRE300 Que o custo de manutenção É bem mais abaixo Uma vantagem Para a Versys X300 É de não ser uma moto Visada a roubo E ela tem um seguro Mais barato Tá? Mas Seguindo aí E aí galera Vamos prestar atenção Numa coisa Não quer dizer Pelo fato De eu indicar Tanto assim A Versys X300 Que eu vou indicar Sempre Cada caso É um caso Cada inscrito Tem uma necessidade Diferente Então não quer dizer Pelo fato De eu estar sempre Indicando E adorar A Versys X300 Vocês sabem Que eu adoro Essa moto Não quer dizer Que eu vou indicar Todo mundo Essa moto Por isso Por isso Por isso que eu peço Que vocês Quando me enviem Uma mensagem Uma dúvida Sejam muito Criteriosos Assim como André Silveira Tá sendo Ele Vocês perceberam Que ele deu Vários detalhes Peso A altura Propósito De uso Da moto Vocês viram Que ele deixou Bem claro Que ele não quer Ter gastos Com manutenção Gastos excessivos Com manutenção Preventiva Com seguro Então Olha que legal O e-mail dele Como ele foi Bem detalhado E como isso Facilitou A minha indicação A ele Então eu já Entendo Que o André Ele quer viajar Ele quer viajar Com garupa Ele não quer Ter dor de cabeça No consumo Tanto de combustível Quanto preço De manutenção Ele não quer Ter dor de cabeça Mas ele quer Ter uma moto Confortável E potente É difícil Isso acontecer Não A gente Tá avaliando Aqui Mas a Versys X300 Eu já dei Aqui minha ideia De todos os pontos Negativos E positivos Mas eu vejo Que a Versys Não é O perfil Do André Porque ele quer Uma moto Mais econômica A Versys Não entra Nesse perfil Econômico Ela entra No perfil De conforto E segurança Para viagens Mas essa Não é só A moto A Honda CB500X Ela se adequa Bastante No seu perfil Com algumas Observações Que eu quero fazer Primeiro Ela não é uma moto Que você pode colocar No off-road Ou no barro Ou no terreno Acidentado Com tanta destreza Por exemplo De uma XRE300 Essa sim Você pode ir Para um terreno Mais acidentado Com mais Destreza Do que uma CB500X Até porque a XRE Ela é mais alta E ela É mais leve Mais alta Você vai ter Uma ciclística Mais fácil Para o fora de estrada Para um terreno Eu não estou falando Off-road extremo Eu estou falando Uma estrada de terra Barro Terra Não estou falando De off-road No caso Da CB500X Que é uma crossover E diferente De uma XRE300 Que é uma trail A CB500X Ela não vai Se dar tão bem Mesmo ela tendo Esse aro 19 Na roda dianteira Que agora melhora Um pouco Para esse tipo De terreno Mas mesmo assim Eu estou falando Do modelo 2020 Ela não é Tão propícia Para esse tipo De terreno Ela ainda Continua tendo Características De uma moto On-road Então ela é Muito boa Na relação Peso-potência Economia de combustível Potência Tem 50 cavalos 4 kg de torque 4,5 kg de torque Então é uma moto Mais forte Mais torcuda É uma moto Que vai lhe dar O mesmo Ou melhor conforto De uma XRE300 Agora Você tem que saber Que quando você Sobe uma cilindrada Para essa De 500 cilindradas Você vai aumentar Todo o padrão De manutenção Mais caro Peças mais caras Em contrapartida Você vai ter Um consumo Muito equilibrado Para esse tipo De motocicleta E para a potência Que ela vai lhe entregar Tanto no conforto De ultrapassagens Mais seguras Segurança Dessas ultrapassagens E no conforto De uma viagem Com pouca vibração Lembrando que é um motor Bicilíndrico Diferente de uma XRE300 Que é um motor monocilíndrico Então A CB500X Vai dar para você E sua esposa Muito mais conforto E segurança Numa viagem Essa seria A minha aposta Para você A CB500X Claro que você vai ter Um consumo maior De combustível Ela faz Até 28 km por litro Diferente de uma XRE Que dependendo Da sua tocada Passa dos 30 E a CB500X Ela vai lhe dar Conforto Segurança Nas ultrapassagens Mais conforto Pelo fato De vibrar Menos Você não ter que esgoelar Tanto o motor Assim para poder usar Numa rodovia Ela É ok Para uma rodovia Fora de estrada Uma rodovia Rodovia não Uma estrada de terra Rodovia não Estrada de terra É que tenha barro Ela é ok Mas ela não tem A mesma desenvoltura De uma XRE300 Então assim Eu acho que Para o seu perfil André A CB500X Vale a pena Você ter um investimento Maior E você vai ter Uma moto Que vai ficar Na tua mão Pelo menos Cinco anos Sem dores de cabeça Tá Então Outra coisa O seguro Da CB500X Ele é Um pouco mais caro Do que a Versys Então ele acaba sendo Mais caro Do que uma Versys Talvez Dependendo da sua região Seja equivalente A de uma XRE300 Pelo fato De ser uma moto Mais cara E o seguro Acaba ficando mais caro Agora Dependendo também Da tua região É uma moto Que pode ser Muito visada Como pode não ser Depende muito Da região Onde você mora Que aqui você acabou Não me dizendo Ou não me lembro Não me recordo Ah Blumenau Santa Catarina Desculpa Então eu não sei Se aí na tua região De Blumenau A CB500X Ela é visada a roubo A XRE300 Ela é visada a roubo No Brasil inteiro Tá É uma moto Que não tem jeito Ela é visada a roubo No país todo E o seguro é caro Então eu vou pedir Que você entre em contato Com o pessoal Da BNP Seguros Que é patrocinador Aqui do canal É uma corretora de seguros O Renan e o Jonas Vão poder te atender Tá aqui na descrição Do vídeo O WhatsApp Pode mandar o WhatsApp Pra eles Pra eles fazerem A cotação Dessas três motos Você vai colocar Na ponta do lápis E vai entender O valor de seguro Vai ser uma boa Perspectiva Pra você entender Qual delas Se encaixa melhor No teu orçamento Além de você ter que fazer Uma cotação de peças Saber o preço das manutenções No período de garantia Que geralmente são os três anos Mas entre em contato Com o pessoal da BNP Porque aqui no canal Pelo fato de você ser inscrito Você tem desconto No seguro De qualquer uma dessas Seguradoras Que a BNP Possa te indicar Tá bom André? Então vamos lá Número um XRE300 Eu acho que você deve Fazer as contas Saber se vale a pena E mantém aí O seu consórcio Pra você pegar Uma XRE300 Porque ela acaba sendo aí Tendo um custo-benefício Interessante pra você E pra sua proposta Indicação número dois CB500X Aí você vai ter que fazer Um cálculo Pra saber se realmente Esse custo mais alto De aquisição E de manutenção E de seguro Vale a pena Pro teu bolso E aí eu descarto A XRE300 A Versys X300 Porque ela sai aí Da curva Ela acaba se tornando Uma moto A Versys X300 Tá pessoal? Ela acaba sendo uma moto Com um custo maior De manutenção E pelo fato da Kawasaki Ter uma manutenção Mais cara Tá bom? Mas olha só André Vou pedir que você Leia os comentários Da galera Galera deixa aqui O comentário de vocês Vale muito a pena Vocês ajudarem o André Também indicando Outras motos Eu vou seguir Eu vou ser bem conservador E vou seguir Essas orientações dele Mas eu vou pedir Que vocês Se vocês quiserem Comentem essas opções Que ele deu E deem novas opções Pra ele Vamos lembrar Que ele quer moto nova Não adianta vocês Indicarem moto muito antiga Mas indiquem E lembrando Ele quer uma moto Confiável Uma moto que tenha Manutenção barata Ele não quer ter dor de cabeça E ele vai usar garupa E ele é um cara Alto Galera Ele é um cara Bem alto Ele tem 1,85m Não adianta indicar Uma street Pra ele Ou uma naked Que vai ficar bem baixo Tá bom? Então é isso André Leia os comentários Da galera A gente aqui é uma comunidade A gente se ajuda Então eu tenho certeza Que vão ter Muitas opiniões Que vão Agregar Isso aqui Que eu falei Também vai ter Muita gente Que vai divergir E esse Esse é o grande Legal e bacana Do nosso canal Tá bom? Pessoal Deixa aí o like Já deixa logo o like Aqui no vídeo Pra poder ajudar A relevância Desse maldito robô Do youtube Que só entende assim E se você Já é inscrito No canal Dá uma verificada Se você continua Inscrito no canal Se você não é inscrito Aperta o botão Se inscreve aí E se você Quer dar uma olhadinha Dá uma olhadinha Pra ver se você tá ainda inscrito Porque o robô do youtube Tá tirando O youtube tá tirando A inscrição de vários Inscritos aqui do canal Aproveita e já deixa o like Me segue lá no instagram Que tem promoção Dos meus patrocinadores Todos os dias E participe das rifas No canal Acessa lá ChicoSepulveda.com.br E lembrando Todo dia aqui no canal Tem live De segunda a sexta A partir das 22 horas E aos sábados Live da madrugada Às 23h58 Tá bom? Beijo pra vocês E até amanhã Tchau 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 Tchau